Vamos lá galera, vamos brincar. A build é essa aqui, beleza? Vamos, 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 vamos. Temos que ir no time deles de DLC e a VIA ali. Começa a formar nesse lado aqui. Vamos dar o local, vamos pra base. Na Craft tá entre os melhores jungles do jogo, cara. Porém pouco usado. Pode ser um pouquinho difícil, mas vai um pouquinho só, viu? O graquezinho ali é chato, hein? Bora, bora junto aí, Tênis. Bora junto, bora junto. Gasta pro chão. Olha, ele se afastou bem na hora, vai pra empurrar o graque. Foi bom demais agora. Que falta de noção, velho? Não viu que eu já tava formando aqui? Por que ele puxou lá? Já vazei daqui e vou farmar, cara. Pegamos o Dragon, o que importa. Agora farmar, farmar, farmar aí e crescer. Por enquanto é tudo tranquilo. Tem um cara ali naquele mato, eu sei que ele tá ali, olha ele. O inimigo já foi derrotado. Pegou o Red, não teve jeito, velho. Eu não queria apertar, velho. Calma aí, calma aí que agora o time fechou ele. Boa, 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 boa. Devolveu o Red. Eu poderia avançar, mas eu não vou arriscar muito não, cara. Quero farmar. Bora farmar e crescer. Legal. Bem louco. Empolgante. Não, 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 não. Aí, boa, boa, boa. Quase que fugiu, cara. O coração gelou. Eu dei esquipo ali lá na frente, velho. Isso, ó, não acerta, você não me lasca. Pronto. Bora farmar, bora farmar, bora farmar, bora farmar. Na primeira eu vou base, vou base, o base que eu tô lascado, cara. Jeff, Zanis não aguenta na craft não, pode ir pra cima. Mas ele tem um pouco mais de life, cara. E o farm dele tá muito bom lá, ele tá com 2.300 de ouro. Mesmo eu tentando farmar muito. Aquela briga com ele ali, eu perderia. Ele não ia agressivar, ficando na desvantagem. É, pode ir pra cima. Isso. Não, Jeff, perde não, pode ir pra cima. Fui pra cima tomando o Brogar, meu parceiro. Se fodeu. Pegaram tudo lá, velho. Ei, se eu não ficar aqui, essa torre cai. Deixa a Dragon pra lá. É um homem, cara. Isso aí leva a torre ligeiro, que é uma beleza. Droga, apanhei mais do que bati, velho. Deixe-se. Tô vendo os caras ali, com a編 haben, vindo em mim. O que está acontecendo? É por isso que estou acontecendo! Vou dar uma chance para os alunos, que não é só um benefício. Caso eu enxergue! Apenas as criaturas! Apenas as criaturas! e aí 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 e a gente vai mais 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 e eu tô errando as esquivas mas é só um pouquinho viu é questão de prática galera Foi igual a Mourad. Você lembra o Nilsson jogando de Mourad? Ou de Raiz? Meu Deus do céu, era triste de se ver, cara. É, realmente. Só fiz correr agora, meu parceiro. Não deu pra mim, não. O pau comeu, mas foi de com força, viu, menino? Pau Viola. O seu time tem destruído uma torre. Retira. Retira. Eita. Na ult, meu parceiro. Eu fui preso pela ult do homem. Uma carreta carregada de desgraça correndo na minha direção. Eu usei o que eu tinha. Eu usei o que eu tinha. Tá em choque e ligar pro Batman. O seu time tem destruído. Eu vou fazer o teste. Eu nunca tentei com o CritNagy solar o Demo. Será que dá? Certamente não. Não, por enquanto. Tem que ter mais um item aí na build que dá pra solar ele. Agora nem ferrando. Eu não consigo. Eu não sou. Eu mal. Eu não sou. Eu não sou. Rapaz, esse dash dele é absurdo demais, cara. Eu não sou. Eu não sou. O que é isso, cara? Que dash bom, velho. Só que na TF às vezes me atrapalha. Eu quero ir pra trás do adversário e eu acabo indo muito longe. Eu não consigo alcançar o adversário de volta, velho. Eu tenho que tomar cuidado com isso, cara. Olha daqui, vai bem lá atrás, cara. Vamos lá na frente. Deve estar meio louco. É, pegando experiência esse Diogo, cara. Puxar essa ali não ia dar bom, não, parceiro. Deu bom, deu bom, deu bom. Pulei no mato, é quem tá lá. Tadam! Caralho, já tinha matado, velho. Mataram ligeiro demais agora, velho. Vé, na Crote fica muito bom quando ele cresce, galera. Quando ele cresce no game, ele fica absurdo, velho. Seu time tem destruído o inimigo, velho. Vou avançar lá embaixo. Agora, porém, os inimigos vão ser desplorados por um inimigo. Ataca! Eita! Eita! Tô esperando a oportunidade, mas não tá surgindo. Ah, não acredito! Não deu pra matar o Vaughn, hein? Matei o Mago, mas não matei o Vaughn. GG, galera. Uma partida meio desajeitada por falta de experiência com o NaCroft, mas deu pra gente vencer. Fazer um bom jogo. Bino provavelmente foi o MVP, eu acredito. Vamos ver a telinha do MVP aqui no final. Mas é legal, cara. NaCroft é legal. Só demora um pouco pra crescer, então você tem que ficar safe. Pensar em farmar. Só pensar em farmar. Depois que ele cresce, realmente fica com muito dano, muita mobilidade, cara. E quem foi o MVP, afinal de contas? É, de novo, que é isso. Terceiro MVP seguido do Bino com esse herói aí, hein? Tá jogando fino, cara. O final do final da merda... Mentira, não. Tá jogando fino mesmo. Deixa eu ver o placar final agora pra ver quanto foi aí. Eu matei seis. Morri duas. O Mago matou três, morreu uma. O Iorn matou dois. Cara, o Iorn não foi suporte nessa partida. Só matou dois. O Tênin deu doze assistências e jogou bem. E o Bino pegou doze kills ali e deu seis assistências e jogou muito bem. A build do game foi essa daqui, galera. Essa foi a build desse jogo. E a estatística final foi essa daí. Jogou muito aí o Bino, rapaz. Carregou, hein, pai? O The Hunter ali jogou bem, porém, dá pra ter carregado mais. Dá pra ter jogado melhor. Então, o Tênin que acabou jogando melhor que ele ali. Então, o Bino e o Tênin ficaram os dois ali com a melhor exposições. E essa partida também vai pro YouTube. Já vai pro YouTube, porque na Craft não é todo dia que nós brinca. Então, bota lá no YouTube, que eu não sei nem se tem sim a primeira gameplay do canal Diária Novelo foi de Na Craft, antes do lançamento aqui no nosso servidor, cara. Faz muito, muito tempo, cara. Tchau. Tchau.